Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autos Super, programa de barra aqui no canal todos os dias, Almeida. Se você não quer perder agora 10 casos com o melhor desempenho em 2024 aqui, o que você vai fazer agora? Já clica no like aí, se você já gostou do tema, certo? Caso com desempenho bom, então, já sabe, né? Vai doer o bolso aqui também. Então, clica no like, tem um botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui que vai no canal todos os dias. JIP COMPLAS 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 JIP COMPLAS JIP COMPLAS Por que você não fala com isso aqui? Se quiser, você pode falar aqui assim, ó. JIP COMPLAS com um motor 2.0 turbo, gasolina, hurricane, animal. Essa aqui é uma versão Overland ou Black Hawk? Black Hawk. Essa aí está bem claro que é o Black Hawk, velho. Está escrito ali, ó. Aonde? Ah, é que eu não estou lendo, Katsu. Eu não sei, não consigo ler. Preciso do meu óculos para ler essa lecriminha. Ah, não sei ler. Ah, passou, velho. Eu estou mais perto dos 80 do que do zero, velho. Então ferrou, né? Mas beleza. Então está aí, cara. É Black Hawk, velho. Motorzão legal pra caramba, 2.0 turbo, gasolina, 272 cavalos. É isso aí. Com um quarentão de torque. Quarentão de torque, isso aí. Câmbio de quantas marchas? Nove marchas. Nove marchas. Nessa faixa de preço, falando de carro, zero quilômetro, nenhum carro vai te entregar o que esse carro entrega. Caramba, igual a compra. Falei no lista, velho. Chupa Volkswagen, velho. Assim, de novo, gostamos muito da Volkswagen, mas chupa Volkswagen. Clientes que saíram, que não tem mais agora a Tiguan. Quer dizer, clientes brasileiros que não tem mais a Tiguan. É que o cliente europeu, ele tem a Tiguan boa, 2.0 legal lá, com câmbio DSG e tudo mais. Cliente brasileiro, que gosta de comer banana, não tem mais direito a ter uma boa Tiguan. Então, agora, a Stellantis está dando para ele a opção de ter um Compass 2.0 turbo legal para caramba. O acabamento, não só o carro em si é legal, mas o acabamento também, mas este vídeo vamos falar de performance. A performance desse carro é espetacular. Zero a 100 na casa de seis segundos, que para um carro de menos de 300 mil reais é espetacular. Muito legal. Próximo. A performance desse carro é espetacular. 48 mil reais, tá? Pesão. O que é legal? Você tem um cinco cilindros turbo num carro pequeno. Esse carro é pouca coisa maior do que um T-Cross, quase nada, mas você vai ter um desempenho espetacular. Olha aí, retrovisor de fibra de carbono, motor cinco cilindros turbão. Esse carro na nossa oficina, galera, a gente tem uma oficina agora, onde a gente pode fazer muitos upgrades no seu carro. Desde manutenção, obviamente, corretiva e preventiva, mas o lance que também fazemos upgrades no seu carro. Esse carro aí, se você levar lá para a gente fazer um estágio dois, você vai, proporcionalmente, é tipo assim, é como você sair de um, sei lá, de um Porsche de entrada, um 901 de entrada e ir para um Turbo S, só que você não vai gastar um milhão, você vai gastar, tipo, nesse carro aí, chuto aí uns 15 mil. É isso aí. Certo? Para fazer bem feito, para fazer um downpipe legal, colocar um kit de, um intake de carbono para esse carro, até menos, talvez. E um remap. E um remap. Tá? Vai gastar menos e assim, você vai sair de um carro absurdo, assim. Sim. Esse carro é surreal, tração quatro, desculpa, tração nas quatro integral, mano, é outro nível, velho. Eu faço proposta, velho, eu pago 320 pau, 350 pau pagam os carros agora. Eu vou deixar passar, porque o porta-malas eu acho pequeno para o valor. Não tem problema, velho. Isso vai ser mais para mim do que para a família. É lógico. E mal, próximo. BMW X6M Competition, o carro hoje é dos influencers. Dos influencers que têm dinheiro. Que têm dinheiro, obviamente não é o nosso caso, mas os caras que estão no hype aí, todos compraram, né? Parece que assim, um compra, daí o outro compra, daí o outro compra, né? É lindo, né? Daí, X6M Competition, 22, 899 mil. Esse carro, ele é bem volátil de preço, tá? É, ele tem, ele valoriza bastante, todos esses carros valorizam bastante. Esse carro tem de 700 e alguma coisa, 1 milhão e 100, zero. Então assim, é que tem muito opcional, esse carro também você pode botar bastante opcional. Sim. Um V8 4.4 biturbo, monstruoso, anda muito, esse carro é espetacular, velho. A parte triste é que ela tem a mesma, esse carro 2022, tem a mesma multimídia que tinha na nossa M140, tá ligado ali, né? É só o painel que é digital ali. Então assim, a BMW nessa hora, tipo, se você pegar um Mercedes de 900 paus dentro, você vai falar, caralho, eu tô numa espaçonave da Xuxa descendo pras crianças. Então é que essa aqui é 22, 23, se for a 23, 24 já muda, tá tudo bem. 22, 23, pegue uma Mercedes 22, 23. Não, não, não tô falando do Mercedes, tô falando que ela muda. Porque assim, não é exatamente igual aquele nosso Série 1 lá, o EM e tudo, porque tem um sistema impresso que tá bem mais novo que aquele lá, aqui. Mas a tela ali, a tela ali já é bipartidazinha, não sei se dá pra usá-la inteiriça, sabe? Eu tô olhando assim, e não é muito maior também a tela, né? Não, a tela ali é o mesmo tamanho, só que o que muda é o quê? É interface, é interface. Ah, é que o nosso já era carpa aí, já. Mas de novo, não tem problema, aqui a gente tá falando do V8 4.4, turbão, animal. Anda pra caralho, força. Mas tem um vídeo pra vocês assistirem no canal, que foi o primeiro vídeo que a gente, um dos primeiros vídeos da AutoSuper aí, assistam essa vergonha aí com a gente. Dodge Challenger 6.2 V8 Remi SRT Jailbrake Torque Lift. Mano, nossa senhora, a cor desse carro é muito louca. Esse carro, fala mal aí, Lucas, fala mal. Não, não tem como, tô falando mal. Fala mal aí, fala mal. Não tem como falar mal. Mas assim, é um carro que nos compara em termos de dinâmica a um Porsche GT3, velho. É uma bosta, né? Não se compara em termos, não se compara, é uma bosta. Em comparação de dinâmica, é uma bosta. É uma bosta, é uma bosta. Você vai ter uma pau em todo... É mó da hora deixar ele... Não, você vai ganhar de mim na meia milha lá da Full Power, velho, top. Velho, eu não abenço. Eu vou ganhar na foto, mano. Fala, você nem quer ganhar na acelerando. Olha esse carro, velho. Olha esse carro, velho. Olha que tecnologia nesses botões de plástico aí. Não, é da hora o carro, motorzão, muito louco. O banco parece uma poltrona, velho. Só esse banco custa, pesa uns 45 quilos. É exato. Mas vai de mal, não tem que falar. Olha, tem que falar. Meu Deus. Produção, por favor, foto dele ali externa, primeira foto lá. É V8, né? O supercharger, cabuloso. Nossa senhora. E anda, mano. Anda, anda. Anda muito. Legal, concordo. Porschezão, é louco, anda mais. Mas isso daí é imbatível de beleza. A Porsche anda mais em circuito, está em curva. Porque em reta e bandeirantes, esquece. Eu não vou nem acelerar com você. Eu falo, mano, muito louco que o seu carro vai... Eu não sei. Talvez na bandeirantes também a Porsche vá bem. Tem chance. Isso aí é aquele aéreo, tá com o carro para baixo. Não sei. Mas isso é maravilhoso. Eu tomo a pau de Jetta. Na GT3, você tomo a pau de Jetta forte. O supercharger, velho. É, o supercharger é o velho. Obrigado. Esse carro, um ponto positivo desse carro, é a parte de eficiência energética. Carro super econômico. Super, super. Ele acaba com a sua economia de uma vez só. O número é baixo, certo? Ele faz o quê? Dois quilômetros por litro? O velho deve fazer isso aí. Exato. É baixo. A economia não é assim, 10K6? O que faz 10 quilômetros por litro é mais. 10 é mais do que 2, né? Você é economista. A economia é a ciência desse K6, certo? Exatamente. Esse aqui vai acabar com o seu casulinho, com o seu dinheiro. Esse carro, exatamente. Esse carro é super econômico, velho. Ele tem tudo a ver. Animal, cabuloso. Próximo. Próximo. Taica. Turbo S elétrico. Ah, esse carro faz 0 a 100, 2.7. Isso aí é escroto. Isso é escroto. O Turbo S tem na frota também? Tem. Bom, aí vai ter briga, tá? Porque isso aí eu quero andar muito. Inclusive o Leandro já ofereceu pra gente participar de eventos, viu, Zé? É só encaixar. Nossa. De arrancada, pra humildar as pessoas. Vai acabar com tudo. A gente vai. Isso vai. Isso daí é assim, é escroto o 0 a 100K. É chateação mesmo. É muito bonito, né, velho? Eu acho da hora. Mano, esse daí... Assim, ó. Se o 4S já foi... O que a gente pegou era 4S ou GTS? Se o GTS já era um espetáculo. Mas acho que é 3.4, não é? O GTS faz 0 a 100? É, por aí. É 3.8, acho. É, 3.8. O GTS tem um problema. Ele só tem a potência máxima no controle de largada. Porque ele tem 510, 520 cavalos. Os 580 só vem no... Sim. O RSI tem um GT, que é a mesma plataforma, mesmo podre-train. Tem tudo disponível na hora, entendeu? Sim. Mas esse aqui tem 700 e pouco. Esse é 700 e pouco. É isso que nós queremos. É isso aí, velho. Obrigado, velho. Pago 450 mil reais. 500, Paulo. Tá bom. Puta, meio milhão de dinheiro, hein? Mas pago meio milhão. S63 AMG 4.0 V8 biturbo, gasolina, tá? Embora seja o motor da C63, nova, esse motor é totalmente recalibrado. Ele tem mais potência na série S, tá? Isso, né? Carro de... Isso é magnata. Magnata, velho. Magnata, né? Assim, não faz sentido nenhum você comprar um carro desse tamanho e duas portas, tá ligado? Então, você é rico. É rico. É uma carroceria Coupé linda, maravilhosa. Já no painel novo, né? Da Mercedes. Esse carro, ele é enorme. Enorme. Ele é enorme. Você olha e fala assim, meu Deus do céu. Foto meio lixo, né? É, pro local do anúncio, essas fotos deveriam estar melhores, né? É, aí, tá vendo? Então, você ricão, não liga, não marca nada aí que você vai cair num golpe, tá? Vai ser sequestrado. Mas procura depois um outro anúncio mais animal, velho. Animal. Fabuloso. 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 Esse carro, não, de ler Mercedes, cara, tá esquisito isso aí, viu? É, né? É. Beleza. Mas, enfim, foco no carro e não no anúncio. Animal. Próximo. M6 4.4 V8 biturbo, R$ 480 mil, R$ 17,18, R$ 12.500 quilômetros. Esse carro, o Stage 2, aí, vem mais de 100 quilos de torque. O carro é monstro, tá? Você não precisa nem fazer o piguinho de turbina. Mano, se for de turbina, vai lá pra fazer isso aí. Mas não precisa, tá? Assim, é um carro que, nessas fotos, ele não tá entregando o que ele é ao vivo. Ele é muito bonito. Mas, ao vivo, esse carro é espetacular, mano. Baixo e largo, né? Surto. Cara, ele é extremamente confortável. Então, mano, se eu colocar o teu filho pra viajar ali, ele dorme em dois minutos, mano. De tão confortável que ele é. E você vai estar andando a 200 quilos por hora sem ninguém perceber. Exatamente. Blindado, obviamente. A maioria desses carros são blindados, tá? Eu não pegaria um carro... Eu não gosto de esportivo blindado. Pronto, falei. Velho, você mora num país que, infelizmente, você não pode estar num esportivo desse sem ser blindado. Sim. Mas, enfim. Próximo. Pronto, tá bom. Falando da RS Q3, pequenininha lá, pá, né? Pra quem não tem tanto dinheiro, né? E nem espaço. Mas tem um cara que ele tem cinco... Ele tem três filhos. É ele, a mulher, mais três filhos. Ele precisa de um... Mas ele quer um esportivo que caiba as três crianças atrás e ele consiga viajar. A RS Q8 por um milhão e quatrocentos. Metade de uma URUS, mas é uma URUS. 2023, 3 mil quilômetros. Esse carro, assim, tá na lista também, né, Felipe? Pra gente testar esse, né? Putz, isso é legal, hein? Esse é outro carro que tá na lista pra gente testar, ele é absurdamente... Assim, ó... Se a gente gostou muito da Q8, que a gente pegou, uma RS Q8, ela ia, assim, ser... Mano, é um 4.0 V8 Twin Turbo. A gente pegou a Q8 V6 Turbo. É. Isso é um V8 Biturbo. Tudo que dá. Com o melhor freio, com o melhor motor. Esse carro, assim, a Q8 original já parava muito, mano. O freio, eu nunca usei mais que 20% do freio dela, mesmo em situações até... Você fala assim, puta, tem que chamar um pouquinho mais o freio. Esse carro é bizarro. É animal. É animal, espetacular, velho. Eu só não vou fazer a proposta que ele tá muito longe. É, eu não vou fazer, porque eu não tenho dinheiro. Próximo. Aston Martin DBX. Cara, esse carro, ele tá fora, tá? Então é veículo disponível pra importação. É um 4.0 V8 Turbo. Esse é o SUV mais rápido do mundo, né? Em comercialização agora. Tanto é que é pensado da Fórmula 1. Exato. Tinha um verde e um azul à venda no Brasil. Os dois foram vendidos, né? E agora esses carros tão vindo num precinho mais pá, né? Esse daí, com certeza... O mais rápido deu 707, né? Que tem 707 cavalos, né? Mas é... É que a gente não achou e colocou esse aí pra... É. Sim, espetacular. Esse carro tá com alguma coisa... Olha, o DBX 707. Então é esse mesmo. É esse mesmo. Então não estou errado. Não estou errado. É que não tem, né? Ele tem DBX e 707 deve ser uma versão dele, né? Tipo, você não acha como... É. Enfim, esse carro é bizarro de rápido, de forte e tudo mais. É... Puta, é... Assim, eu queria ter a experiência de andar num carro desse pra entender realmente o que esse carro entrega, pelo que falam. Você vê que o banco de trás, ele parece tipo um banco dianteiro, né? Ele parece... É, ele parece... Parece aquelas lanchas offshore, tá ligado? Aquelas que... Com motorzão gigante e velocidade na água. Muito louco. Muito louco. 3 milhões e meio. Não vou fazer proposta, então ele tá... Inatingível. Inatingível, esquece. Próximo. Por último, tem que colocar, né? Ferrari 488 pista, né? 3.98 turbo. Azul. Né? Esse... Eu... Tinha um vermelho, mas eu mandei colocar o azul porque o rico, ele tá nem aí, né, mano? Ele faz pra chocar, né? Então ele... Pra que que eu vou fazer o vermelho? Ele pega o azul. Tipo, você fala, mano, não faz sentido nenhum. Na nossa cabeça de pobre é vermelho, mano. Ele não. Ele pega um azul desse, pinça amarela. É uma 488 pista, um dos carros mais rápidos aí que nós temos disponíveis. 3.9 aí. Uma fria de carbono. Isso é louco. Bizarro. Esse carro, assim, espetacular. Isso. Você fala assim, é um motor... É um 3.9 V8, né? Não é um motor gigantesco, né? Todo mundo fala, é Ferrari tem que ser V12. Sabe aquelas histórias de maluco que nunca andou numa Ferrari? Mas isso daí é completamente fora de... Só pra você saber, tem Ferrari V6 hoje andando demais, tá? É. Mas depois vai pra um próximo papo. Fica um outro bate-papo. Lindo, maravilhosa. Quanto que o Paíto tá pedindo isso aí? Maravilha. Eu vou entrar no Paíto, 5 milhões e 700 mil reais. Aí você tá barato. Cara, eu ia fazer uma proposta agora que certeza que o Paíto iria aceitar, mas eu não vou fazer. Melhor não, melhor não. Melhor não. Tá, galera, se vocês quiserem ver os carros mais caros anunciados no Brasil agora, clica aqui. Eu desporto para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na Super História. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera.